E não sei amor, como tem de amar, que o mundo não tenha, que o mundo não tenha, tem nós que falar. Dá-me um beijo, morena, dá-me um beijo, dá-me um beijo, morena, e não tenhas pena, outro toma lá. Outro toma lá, do meu coração, dá-me um beijo, morena, e não tenhas pena, dá-me a tua mão. Os olhos que olham, proxam devagar, esses é que são, esses é que são, firmes no amar. Dá-me um beijo, morena, dá-me um beijo, dá-me um beijo, morena, e não tenhas pena, E outro toma lá, outro toma lá. Do meu coração, do meu coração, dá-me um beijo, morena, e não tenhas pena, dá-me a tua mão. Outro toma lá, do meu coração, dá-me um beijo, morena, e não tenhas pena, dá-me a tua mão. Outro toma lá, do meu coração, dá-me um beijo, morena, e não tenhas pena, dá-me um beijo, morena, e não tenhas pena.